Ó, vem cá agora, deixa eu falar da chuva. Essa chuvinha gostosa, né? Melhorou o tempo, é uma delícia pra gente curtir em casa, mas deve prejudicar plantações, viu? Os agricultores afirmam que os prejuízos serão refletidos nos preços e também na qualidade dos alimentos, principalmente das folhagens. Natália Mendonça tá numa feira, tá chovendo aí, né Natália? Bom dia pra você, minha querida. Conta pra gente, já subiu o preço ou ainda não? Oi Manuela, bom dia pra você, pra quem tá em casa. Algumas coisas já estão com o preço um pouquinho mais alto, outros produtos, os feirantes, que também são produtores, já afirmam que na próxima semana, na próxima feira, já deve ter um aumento também. A gente tá aqui numa banca que vende muitas folhagens, né? Tem alface, rúcula, um cheiro de coentro gostoso, eu gosto mais de coentro e o cheiro exala aqui, né? O Josué, gerente técnico do SEASA, tá aqui com a gente. Josué, o que a gente pode esperar pros próximos dias do preço das folhagens? A chuva realmente atrapalha muito? Bom dia. Sim, realmente ela interfere um pouquinho na qualidade desses produtos, né? E a tendência aí é daqui pra frente elas serem afetadas e perder um pouco a qualidade, aumentar o preço. Então essa é a situação que tá sendo projetada no momento. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Porque as pessoas olham e falam assim, ah, tá chovendo, as plantas, verduras, hortaliças agradecem a chuva, mas não é bem assim, né? Sim, agradece, mas tudo é relativo, né? Porque dependendo da questão da intensidade das chuvas, elas interferem sim nos demais produtos, no todo, né? E logo agora que a notícia boa dos outros produtos estarem em queda, né? Estarem baratos, por exemplo, uma caixa de chuchu que estava custando 150 foi pra 20 reais. Então muitos outros produtos também caíram consideravelmente, exceto o tomate. E agora nós estamos diante de uma situação em relação a essas chuvas, as folhagens, né? Que certamente elas serão prejudicadas em termos de qualidade. O segredo é o que a gente sempre fala, é saber equilibrar a dona de casa. Ela que estava acostumada, por exemplo, a colocar alface todos os dias na salada, tem que dar uma equilibrada e colocar, por exemplo, o chuchu, que você disse que reduziu. Sim, tem muito problema, além do chuchu, o quiabo, o pimentão, tudo isso aí caiu de preço consideravelmente. A vagem também caiu muito, a abobrinha, o repolho, tudo isso aí barateou consideravelmente. Hoje, isso é nível de atacado, né? O Eliseu é o feirante aqui, ele deu uma saídinha porque ele está atendendo uma cliente. Ele estava me contando que esse alface aqui, a gente chama de alface, mas na verdade são três pés de alface. Ele disse que está saindo por oito, né, Sidney? Sai por oito reais. Ô Eliseu, hoje sai por oito alface? Esse alface aqui sai por oito. Já chegou a custar quanto quando estava mais barato? Cinco reais. E agora a tendência é aumentar? Não, ela estabiliza até mais ou menos aí. Não, não vende, já não está vendendo, se aumentar mais prejudica todo mundo, né? Agora o Eliseu falou uma coisa interessante, vocês estão trabalhando nem para ter lucro, né? Não, só para sobreviver mesmo, porque não está vendendo também, né? Aumentar não adianta também, passar do limite também não compensa. Perder o cliente é melhor manter o preço. Pode ser, Manu, que esse alface aqui chegue no máximo aí a uns dez reais ali para janeiro, mas claro que os feirantes vão tentando equilibrar aqui para continuar agradando os clientes. Enfim, o Eliseu está dizendo que vai tentar segurar aqui nos oito reais. Mas a gente sabe que a chuva, se piorar, se ficarem aquelas chuvas mais fortes, aí a tendência é aumentar. Sim, a tendência é provocar mesmo uma instabilidade muito grande nos preços, né? E esse é o cenário que nós estamos agora diante dele. É isso aí, viu, Manu? A dica que a gente sempre dá aqui é tentar equilibrar. Quem está acostumado a colocar muito alface, troca pelo quê, Eliseu? O que dá para colocar? Couve, por exemplo, é uma boa, né? Rúcula, é gostoso demais. Enfim, a dona de casa tem que vir aqui, dar uma rebolada, saber ali fazer aquela misturinha. Coloca uma cenourinha ralada, uma beterraba, alguma coisa ali para equilibrar e para o preço lá para baixo, viu? É, para poder garantir uma saladinha, né, Natália? Não tem jeito, a gente tem que comer bem, só que é claro que a gente também não dá para ficar pagando tão caro assim. Agora a folha dele está bonita, hein? A oito reais a folha está bonita, tem muita, ele está cheia. Então dá para comprar. Agora subir para dez já vai pesando, né? De pouquinho em pouquinho a coisa vai, a saladinha que é leve vai ficando pesada para a gente. Obrigada, Natália, minha querida, pela participação. Aproveita e faz uma feira aí, ó, para garantir a feira da semana, porque está tudo muito bonito mesmo, viu? E a turma, ó, mesmo debaixo de chuva, vai para a feira, vai fazer a feira, vai garantir ali a alimentação saudável. Olha lá, ó, todo mundo comprando, todo mundo também peixe inchando, né? Todo mundo quer comprar, quer comprar coisa boa, é claro, mas pagar barato. A gente gosta de feira por isso, né? Porque tem produto bom, fresquinho e um preço mais justo, normalmente, né?